Experimenta! Vai, só um pedacinho! Experimenta nessa parte que tá caindo aí. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem também? É! Gente, hoje nós vamos experimentar lanches congelados. E aí, gente, vocês já experimentaram lanches congelados? Já experimentou, filho? Não. Eu também nunca comi lanche congelado. Vai ser a primeira vez. E, além de ser a primeira vez experimentando lanche congelado, nós vamos comer comida mexicana. Mexicana. Mexicana, gente. Tem até taco, burrito, burrito. Nossa, tô invertendo? Tem até burrito, tem até burrito congelado pra gente experimentar. Fora os lanches, nós vamos experimentar uma sobremesa. É! Uma sobremesa. Eu acho que essa sobremesa que a gente vai experimentar foi inspirada em uma sobremesa dos Estados Unidos, tá? Eu acho. Então, vamos começar. Vamos começar. Qual que você escolheu mesmo? Você não escolheu nenhum? Eu escolhi aquele hambúrguer do deserto. Deserto. Ó, vamos experimentar esse hambúrguer aqui. Mec lanche feliz. Parece o Mec lanche feliz mesmo. Vai mais pra trás pra mostrar na câmera. Olha lá, gente. Parece... Simplesinho e dá pra comer gelado com um pouco de... Ah, não dá pra comer gelado isso aí? Não, filho. Tem que colocar pra esquentar mesmo. Aqui nas instruções tá pedindo pra colocar no micro-ondas, mas eu não gosto do micro-ondas, tá, gente? Por causa da radiação e tudo mais, tá? Que envolve o micro-ondas. Então, vou colocar no forninho e vou acompanhar quanto tempo que leva pra ficar pronto e daí eu falo pra vocês, tá bom? Então, vamos colocar no forninho, né? Coloquei papel alumínio, gente, pra não grudar, né? Não sei como é que é. Bora colocar pra assar. Ah, bê lá o forninho. Colocar pra assar. Aqui e vamos aguardar. Primeiro o hambúrguer, olha só, prontinho pra gente experimentar. Cinco minutos no forno, olha como ficou crocante. Então, talvez não seja muito bom colocar no forno, tá, gente? Uma indicação. Crocante! Ai, meu Deus. Não gostou? Não gostou do queijo? Hum, eu também não gosto desse queijo, não. Eu que vou experimentar. Também não sou muito fã desse queijo. Hum, é bom. Hum. É gostoso, gente. Gostei. Até o pão. Até o pãozinho crocante não ficou ruim, não. Ficou bom, gente. Gostei. Hum. Hum, bom. Tô tentando desligar do queijo. Mas aqui nessa parte não tem muito queijo, ó. Morde a piscina dentro, tá bom. Não tá ruim. Olha como é por dentro. Primeiro hambúrguer. Aprovado. Aprovado, gente. Me surpreendeu. Pensei que eu não ia gostar, mas eu gostei. Muito bom. Bem saborosinho, bem temperadinho. Gostei. Muito bom. Vamos experimentar o próximo lanche? Sim. Qual lanche a gente vai experimentar? A gente vai experimentar o burrito. Vamos experimentar o burrito, gente. Será que é bom? Nunca comemos, hein? É. Não dá pra gente julgar o burrito pelo congelado, tá, gente? Isso é um fato. É. Né? Então a gente vai com a expectativa de que o congelado seja bom. É. O burrito pode ser colocado tanto no forno quanto no micro-ondas. Nós vamos colocar na onde pra assar? Forno. Eita, tá com sono. Vamos colocar no forno, tá, gente? Olha só, gente. Um burrito. Olha como é que é isso. Olha só como é que é o burrito, gente. Vamos experimentar esse burrito. Vou colocar ele no forno. Burrito de frango com requeijão tá pronto. Dez minutos no forno pra ficar pronto, tá, gente? Vamos experimentar. A massa tá bem crocantinha, bem gostosa. E aí, Robert? Gostosa? O que que achamos de burrito, hein? Olha só, gente. Por dentro do burrito, é temperadinho. Não tão temperado esse burrito. Eu pensei que ia ser mais gostoso. Mas é bom. Aprovado o burrito. Primeira vez que a gente tá experimentando. Eu gostei. Fiquei com medo de ser ruim, mas... Por ser congelado, né? Mas é bom. Eu só acho que faltou um pouquinho mais de tempero. Mas tá gostoso. Né? Gostou? Eu vou dar nota... O Robert gostou? Eu vou dar nota... 99. Nota... Nota 99. Agora, nós vamos experimentar esse hambúrguer. Esse aqui é um cheeseburger. Parece muito comida americana esses hambúrgueres aqui. Opa! Sai a embalagem. Olha só. Parece... Esse aqui parece um McLanche, Robert. É. Ó, esse parece um McLanche. Olha como é que veio, gente. Todos eu vou colocar no forno, tá, gente? Então eu vou colocar no forno. Próximo lanchinho. Pronto. Esse aqui também ficou com o pãozinho crocante, ó. Crocantinho também. Vamos experimentar. Gostou do hambúrguer? Gostou mil. Esse hambúrguer eu não gostei muito, não. Eu gostei... Mais ou menos, assim. O Robert gostou mais desse. Eu gostei mais do outro. Mas o outro tinha mais tempero. Sei lá. Eu gostei mais. O outro é da Aurora, tá? Que nota você dá? 1340. Esse foi o que ele mais gostou, gente. Pra mim... Uma nota... Oito. Cinco. Sei lá. Gostei, mas não gostei, gente. Agora nós vamos abrir esse daqui. Esse burrito. Burrito. Vamos experimentar mais um burrito. Esse burrito, gente, é de... De carne com queijo, tá? Carne com queijo. Eita, que embalagem dura, né, filhinho? Ó, pessoal. Agora eu vou colocar passar. E vamos ver no que dá. Bora. Próximo, Nacho pronto. Não é Nacho, gente. Ai, não é Nacho, gente. É burrito. É burrito. Burrito. E Nacho assim? É. Vou experimentar, então, o burrito de carne. Carne moída. E requeijão. Deve estar quente, né? Raca, quente. Tá quente, gente. Engorqueijão. Vai. Experimenta. Vai, só um pedacinho. Experimenta nessa parte que tá caindo aí. Desespera, eu desisto. Burrito de carne moída. Não gostei, gente. Eu acho que é o requeijão, na verdade, que é muito ruim. Matazelo? Matazelo. Mostra qual que a gente vai experimentar agora. O que que é que a gente vai experimentar? Sorvete. Sorvete, gente. É ou não é, gente? Que esse sorvete é muito inspirado naqueles que a gente vê dos filmes, né? Que é a bolacha, né? O biscoito em cima. E daí, recheado de sorvete. Olha. Mordisco, gente. O nome disso. Olha como que é aqui do lado. Olha isso. E aí, é bom? Nota mil. Nota mil? Nota cinco, você ia falar? Sem mil, eu falei mil. Vou experimentar. Confesso que eu tenho um pouco de agonia no dente de morder gelado. Coisa gelada, né? Vamos lá. Gostoso, né? É bom. Muito bom, gente. Gente, olha que delícia isso. Ai, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Se vocês puderem experimentar, experimentem. Muito bom, muito bom mesmo. É da Kibon, tá, gente? Maravilhoso. Arrasaram. Muito bom mesmo. E não me deu agonia no dente de morder. Aprovado. Muito delícia. Né, filho? O que você achou? Nota mil. O sorvete eu já imaginava que ia ser bom, né? Porque sorvete, né? Que bom. A gente já sabe que vai ser bom. É. Né? Agora eu entendi que bom. Bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Queremos mais, que a gente volta fazendo mais vídeos assim. A gente gostou bastante, né, filho? É. O mais legal foi essa experiência, né, gente? De experimentar comidinhas que a gente nunca comeu e congelada. Que ficou muito, muito legal. Nos surpreendeu mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!